Com as atividades de atendimento ao público suspensas desde o dia 26 de fevereiro, o restaurante popular de Rio Branco reabre as portas nesta segunda-feira. Durante 35 dias, as refeições foram preparadas para assistir as famílias que ficaram em abrigos públicos por causa da alagação. Nesse período, mais de 25 mil marmitas foram produzidas. Com a retomada do atendimento sendo feita aqui no próprio restaurante popular, a produção volta a ser por dia de aproximadamente 550 refeições. Isso sem considerar um copo de suco e ainda uma fruta de sobremesa. Na próxima segunda-feira, dia 1º, o restaurante volta com força total para atender as pessoas de vulnerabilidade social. A gente sabe que Rio Branco, não só Rio Branco, como o Brasil todo, passa por uma segurança alimentar. O valor da refeição continua R$ 2,00, mas algumas exigências são feitas para garantir que as fichas só sejam vendidas às pessoas que se enquadram no perfil de atendimento do restaurante popular. Tem direito a almoçar aqui idosos, lactantes, migrantes, pessoas em situação de rua ou que estejam cadastradas no Cade Único. O nosso público está muito ansioso, perguntando quando é que vai abrir o restaurante popular. Então a gente já aproveita a oportunidade que a TV Gazeta está concedendo para a gente, para a gente chamar todo mundo, o público que é frequentador aqui do restaurante popular, que são aí o público de prioridade, para que na próxima segunda-feira a gente possa estar servindo aquela comida quentinha, passada pelos nossos nutricionistas, e em especial as pessoas da terceira idade, que são públicos de 60% aqui do nosso restaurante popular. Seu João Oliveira é um dos vigias que trabalham no restaurante popular. Ele conta que mesmo com atendimento externo suspenso, muitas pessoas buscavam o espaço. A gente falava para eles, aí já sabiam, né, que a gente estava fazendo lagação aí. Aí aceitava. Aceitava. Mas agora está todo mundo ansioso. Agora está todo mundo ansioso. Além da retomada do atendimento à população, o diretor de assistência social de Rio Branco também comemora a notícia sobre a construção de duas outras unidades do restaurante popular, aqui mesmo em Rio Branco. A gente tem um planejamento para que a gente possa construir o próximo restaurante popular no segundo distrito, que é a emenda do senador Petecão, e estamos buscando outra emenda aí com o senador Márcio Bittar, para que a gente possa construir o terceiro restaurante popular ali na região do Tancredo Neves. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti